Tava pensando aqui em casa, imagina só você ser o ex-campeão interino dos leves, um cara que em 15 anos de MMA só perdeu pra Habib Nurmagomedov, Charles Dubronx e Dustin Poirier, que nocauteou 19 dos 23 adversários que venceu e ainda assim se exebra na proporção de 3 pra 1 naquela casa de apostas azul das letras brancas que começa com S e termina com E, contra adversário que tem 13 lutas profissionais de MMA e duas vitórias contra caras atualmente ranqueados. Não me entendam errado. Nesse caso, não acho que há grande assimetria. O favoritismo do Rafael Fiziev contra o Justin Gates no UFC 286 do próximo sábado é absolutamente justificável. Por quê? Porque o americano que começou a treinar wrestling com 4 anos de idade foi um fenômeno no ensino médio com 191 vitórias e apenas 4 derrotas e no colegial chegou a ser o sétimo melhor wrestler de até 70 quilos do país simplesmente se recusa a usar toda essa habilidade. Senhoras e senhores, Justin Gates tem zero, repito, zero quedas convertidas em 11 lutas no Ultimate. A gente só o viu tentando alguma coisa em momentos de desespero, quando tava grogue, semi-nocauteado e o feijão com arroz apareceu no instinto de sobrevivência. A justificativa oficial é que o wrestling é exaustivo. Justin Gates não quer correr o risco de morrer no gás, uma vez que a maioria das suas lutas são de 5 rounds. Pra mim, a causa é outra. Acho mais uma questão de predileção. Se aos 4 anos ele não escolheu voluntariamente treinar wrestling, foi pelo boxe, pela possibilidade de nocautear, que o cara se apaixonou. Ter poder de fogo nas mãos, a capacidade de derrotar com golpes singulares, é sedutor demais. Mas você tende a ir pelo caminho mais rápido, impactante e rentável possível. Mas tem outro fator aí. Pelo que escuto, o Gates não gosta de treinar jiu-jitsu. Não rolou uma afinidade, não tem aptidão, sei lá. Mas ele não gosta de fazer o jogo posicional do grappling. Pro cara, o que vale mesmo é descer a marreta e se divertir no concurso de macheza, no melhor estilo old school. E não dá pra dizer que não funcionou pra ele. Com 19 nocautes em 27 lutas, coice de mula, pante de camelo e provavelmente patrimônio milionário, como é que eu vou dizer que o cara fracassou? O meu ponto é que não é porque deu certo que ele não poderia ter ido muito mais longe. Pelo potencial, a coragem, o culhão de abraçar todo tipo de risco que tem, o céu era o limite pra Gates se ele fosse um pouco mais esportista e um pouco menos sádico. Imagina só se ele misturasse todo esse poder de fogo e essa coragem com 25 anos de wrestling no mais alto nível. Seria praticamente imbatível. E o que a gente vê é exatamente o contrário. Contra um striker superior como Dustin Poirier, ele se recusou a usar o plano B e foi nocauteado. Também investiu tanto tempo no kickboxing na última década e tão pouco tempo no grappling que perdeu todo o ajuste e virou presa fácil no chão contra os especialistas Habib Nurmagomedov e Charles Dubronx. É exatamente por isso que ele é tão zebra no próximo sábado. Os apostadores não são bobos. É muito fácil juntar os pontinhos e concluir que um campeão mundial de Muay Thai é o striker mais refinado. E ao mesmo tempo, o Rafael Fizev não será incomodado pelo wrestling do Gates. O que me causa espanto é, por que não mudar agora? Por que não corrigir o curso, pegar o Fizev de surpresa, quebrar a banca e voltar a disputar o cinturão dos leves? Alcaizão não poderia ser melhor. São só três rounds no UFC 286. Se conseguir duas quedas, uma em cada round, mantendo o adversário no chão, já tá com o resultado debaixo do braço. Muita gente aí culpa o Trevor Whitman pelo unilateralismo do Gates. Afinal, o cara que construiu sua carreira no MMA é um treinador de boxe. Mas pelo amor de Deus, cadê a responsabilidade individual? Cadê o controle das rédeas da própria carreira? Gente, o principal parceiro de treinos do cara é o Kamaru Usman, que não foi wrestler All-American da primeira divisão como o Gates e cujo wrestling foi absolutamente fundamental pra todo o sucesso que teve. Eu tento ser otimista. Acho que, enquanto a vida, há chance. Por mais que algumas atuações do Gates no passado tenham sido divertidas, porém esportivamente frustrantes, ainda dá tempo de mudar o curso aos 34 anos. Ele pode trocar porrada franca com o Fiziev e ainda assim prevalecer? Pode. Com o punch que tem em luvas de 4 onças é possível. Mas o Gates não é o favorito pra vencer numa briga de foice no escuro. Fiziev se movimenta melhor, controla melhor a distância, bate tão pesado quanto, e no momento tem o queixo mais resistente. Agora, se o Kigishanese estiver preocupado em ser derrubado, a postura dele, a desenvoltura pra trocar muda completamente. E o Gates não precisa nem derrubar, é só fintar, fingir, enganar. O histórico do americano sugere que nem haverá tentativa. Se mobear, o Fiziev tá tão confiante que não haverá, não terá que defender quedas que nem treinou wrestling no campo lá na Tailândia. Então fica aqui o meu apelo. Gates, meu filho, por favor, não seja burro. A janela de oportunidade é pequena. A hora de fazer o necessário pra vencer é agora, contra um campeão de Muay Thai. Lembre-se do seu passado. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre esse casamento? Vocês estão tão preocupados quanto eu pela saúde do cérebro do Gates, que se recusa a fazer o que sabe fazer de melhor? Ou não? Vocês acham que ele vai trocar porrada, vai prevalecer, ou de repente vai usar o wrestling? Pra quem é o grande favorito? Vocês acham que o Fiziev é o favorito mesmo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, deixa o like pro 6 Round continuar correndo aqui no menu lateral do YouTube. E não percam a nossa última resenha, a minha última resenha, que foi sobre Kamaru Usman, como ele tá na corda bamba, numa situação mentalmente, psicologicamente muito delicada pra essa revanche com o Leon Edwards, né? A carreira dele pode simplesmente colapsar. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima. Obrigado.